Se eu acredito que o Pedro Pinto será, sem dúvida, um grande Presidente de Câmara, será, sem dúvida, alguém que aposta no não desperdício, que alguém que aposta no desenvolvimento, que alguém que aposta na solidariedade, é importantíssimo que Sintra seja um Conselho Solidário. Não poderia nunca me deixar de responder ao convite do Pedro. Nada me liga, nada me identifica com os partidos que apoiam esta candidatura. Nada me identifica e nada me liga aos partidos da maioria do Governo. No entanto, entendo que no caso de Sintra, este candidato, o candidato Pedro Pinto, será aquilo que mais características tem para poder apostar e para poder ser um dinamizador do desenvolvimento do nosso Conselho. O Pedro Pinto tem-se demonstrado sempre como um homem com uma enorme coerência. E essa enorme coerência prende-se inclusivamente à sua assunção sempre franca e direta como militante do partido onde milita. Embora seja um crítico profundo, embora seja um homem que durante toda a sua vida não se coibiu de dizer o que tinha a dizer e de fazer o que tinha a fazer. E isso, para mim, é uma mais-valia. Ou seja, esta honestidade, este não virar de caminho, este não virar de bordo, faz do Pedro Pinto um homem reto, um homem franco, que olha as pessoas nos olhos e diz o que tem a dizer. Não é um homem obstinado, embora seja um homem que acredita profundamente nas coisas que quer fazer. Mas se lhe demonstrarem, por A mais B, de uma forma mais inteligente do que a dele, que as coisas que ele está a fazer foram coisas erradas ou foram coisas menos certas, é um homem que o reconhece. É evidente que eu aqui quero deixar diretamente o meu convite e o meu apelo ao apoio do candidato Pedro Pinto. Mas, independentemente do candidato que nós iremos apoiar, é importante que a nossa participação nesta campanha, nestas eleições, e não façamos confusões entre eleições autárquicas e eleições legislativas. De uma vez por todas.